Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E galera, eu estarei trazendo pra vocês agora o vídeo do Voicemaker que saiu esses dias aí. Eu tava ansioso esperando uns vídeos dele, porque, cara, eu adoro, como eu já falei. Cara, sempre tem uma merda de um cachorro latindo na hora que eu começo a falar, porra! Eu tô brabo, mano! Como eu havia dito, é um vídeo recente do Naruto aí. Parece que as desculpas do Tobe eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Parece que até é uma continuação daquela animação que eles fizeram do Naruto. Quando o Tobe manda o Itachi, né? Pra aquela outra dimensão lá. Meio que já peguei um spoiler, por assim dizer, né? Enfim, as pessoas precisam ficar quietas, enfim. Eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E, cara, essa semana vai ter muito vídeo legal pra vocês assistirem. Tem o Vinicius Neste, tem o Vinicius Sensei, tem o Fala de Tudo, tem outros aí bem legais. Então, por isso que eu pedi o meu pequeno assistente, o meu editor, né? Pra poder me ajudar, porque fazer tudo sozinho não dá. Então, eu pedi pro meu editorzinho me ajudar. Então, já vai deixando o like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ative o cheirinho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia. E reita, já sabe o esquema, a Black Shark do Negão. Isso daqui pra você beijar à vontade, continua sentadinho me dando visualizações. E depois disso, você se levanta e vai nadar com o tubarão, ué. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, você demora, bora para o que interessa direto, para o reality, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué. ALEXANDRE MARIA Aí, quero saber de uma parada. Então quer dizer que tu mete essa de ser fã do Voicemakers, mas não usa a camisa dos caras? Ai, mas como assim? Tem camisa do Voicemakers? Tem camisa assim? Uma porrada. Ué, porra que tu é fã? Tu não tá vendo eles postando nas redes sociais tudo, não? Ah, mas eu não vejo as redes sociais, eu só acompanho no Recube mesmo. Então pronto, agora tu tá sabendo. A loja do canal Voicemakers já tá lançada faz tempo, cheio de produto pica. Pra você aí, ó, que curta as piadas aqui dos vídeos, as frases marcantes, como por exemplo, o amigo oculto da Kati. A gente tá com uma linha exclusiva desse vídeo aí, ó. São vários modelos de vários personagens. Tem a do PEN, ai que dor. Pra você que tem uma vida dolorosa, sofrida, tipo a minha. Tem a do BAGRE, então tá, né? Pra você que é membro raiz, escolhido a dedo. Tem a do Itachi, eu vou chorar, pra você que é um ser humaninho sensível. Tem a do... Do Dentara Senpai, explosão, uuuh! Pra quem gosta de explodir as coisas tudo. Tem a do Sasori, pra quem não gosta de ninguém, de nada. Tem a do Hidan, com a camisa lá do Jabiró. Tem também a do Kakuzu, que tava economizando pra comprar o quê? Pra comprar camisas, né, porra? O que tu achava que era? Tem a camisa do Orochimaru também, pra tu que gosta de... De... Enfim. Tem também a do Ketsu, da tal da Kaguya. Fica falando aí, né, mas eu não sei quem é. Tem também a da Konan, linda, maravilhosa. Ô Konan! Wake me up inside! E claro, também tem... A do Tobi! Ih, falando a mãe! Se fosse comigo, eu não deixava! Pra você, eu não sei quem é. Boa! E não são só essas, não. Tem outras camisetas lá também. Ah, legal! Vou dar uma olhada lá. Mas, poxa, a que eu mais queria não tem. A do Supera! Supera! Tem sim, porra! Toma! Supera! Supera! Tem mais uma também! Que vai entrar muito mais ainda também. Uma alandragem ninja e tal. Vamos estar sempre atualizando. É... Alguém tem que atualizar, né? É... Alguém. E sim, tem essa camisa lá também. Outra coisa, não é só camiseta não, tá? Os casacos são maneiros, hein? Tem o leão de tudo isso aí também. Pra te deixar quentinho. Tá fazendo o que? Gritando no escuro aí, porra! Misericórdia! Tá irritando a porra, tô gravando! Me foda! Que diabo de voz é essa? E olha só! Vamos dar um papo agora. Pra não encher o saco depois. Se tu não sabe ler, abre o ouvido aí que eu vou te falar. Após a aprovação do pagamento, os produtos levam até sete dias pra confecção. Pra aí sim, a gente postar no correio. Então, se tu for ansioso, o que é tu faço? Ah, e outra coisa. Por causa do negócio lá do Convite X9, pode haver um atraso pros corredos. Tô falando logo, né? Pra ser honesto, pra depois não ficar de mimimi. Pede pro Pain trazer, pô. Pede pro Pain trazer, que ele corre muito rápido. Olha só, ela tem três tecidos. O dry, o poliéster e o premium. Cê pode ler lá no site as especificações. Eu sei que é difícil, mas cê consegue. Lê! Lê! Conselho de parça. Primo é brabo, hein? Só pega o desse. Ô, camiseta gostosa de vestir, hein? Se eu fosse tua, pegava dessa daí. É claro, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Economiza, pô! Não sabe mais economizar? Fala de cobrar xixi tudo pela noite, pô! Seu porra! Pô, gasta mais de 100 pontos na infundição do rei, tu é legal! Ajudar o canal, por favor, pra dormir, já te fizemos muito pra caralho. Nunca pedimos um centavo. Agora tô pedindo. E tá errado, pô! Tá errado? Não tá errado, não. É isso, acabou propagando. Desculpa mesmo, mano. É que eu tava com tua namorada lá com tua namorada. É que... É que eu esqueci. Eu tava lá no meio da matança, cantando Shop Sway, tá ligado? Sobre fral, sobre frim, tá ligado? Eu tava me empolgando, saca? Você tá me dizendo que matou a minha namorada. O amor da minha vida. Porque você esqueceu. É... Tipo... Acontece, né? Pô... Pô, mano. Não sei nem o que te falar, tá ligado? Pô... Foi mal mesmo, cara. Tá, cara. Esquece isso. Na minha vida só tem desgraça mesmo. Não, mano. Esquece nada não. Eu fiz besteira, eu tenho que falar assim. Pô, foi mal mancada, pô. Pô, basta ser ele contigo, cara. Foi mal otário, tá ligado? Pô, tu acha que eu faria isso contigo se eu soubesse? Eu gosto de tu pra caraca, mano. Ué, cê gosta de mim? Como assim? Pensei que cê me odiava. Tu tá sempre sendo babaca comigo? Não, cara. Que isso? Nada a ver, pô. Tá maluco? Isso é só eu brincando, cara. Caramba, isso eu te chateava. Eu juro que eu não sabia, cara. Mano, desculpa. Desculpa, cara. Pera. Cê tá chorando? E chorando o quê? Tá maluco? Tô chorando não, pô. Homem não chora não, porra. Você tá chorando sim, cara. Tá bom, eu tô chorando sim, foda-se. Mas enfim, tava dizendo. Pô, mano, te considero pra caralho. Tô um dos últimos do Tira Vivo, tá ligado? Tu mostrou por um montão de coisa parecida comigo. Eu olho pra tu e vejo até um irmão mais novo, tá ligado? Caramba, Madara. Não esperava isso de você. É que tu tá sempre sendo... Tão... Babaca. Tão babaca. Jurava que tu só ia mandar um... Um super... Não, cara, que isso? Tu acha que eu sou de falar essas coisas? Sim, você tá sempre escrutizando o pessoal. Xingando, bancando fodão, interrompendo todo mundo, querendo dar a última palavra. Pode até parecer engraçado pra quem vê de fora, mas duas vezes podemos nos sentir mal, saca-se. Caraca, mano. Jurava que eu não sabia que tu se sentia assim, não. Pô, mano. É que... É que esse mundo já me escrotizou muito também, saca? É por isso que eu mantenho essa pose de malvadão, entendeu? Mas, pô, eu sofro pra caralho também, mano. Eu já passei por tanta coisa que eu não desejaria nem pro meu pior inimigo, entendeu? Por que que você acha que eu uso essa máscara, mano? A máscara esconde a tristeza de um ninja. Caramba. É, cara, pois é. Teve uma vez aí que eu tive que matar meu sensei, tá ligado? E lá foi a mesma coisa. Fiquei na pose de malvadão, fingi que não tava nem aí. Cheguei lá e falei, pô, chato pra caralho. Mas por dentro, eu tava chorando pra caralho, cara, por baixo da máscara. Pô, eu gostava pra caralho do cara, pô. Meu sensei, quase um pai, pô. Eu sabia zoar. Aprendi um montão de zoeira com ele. Inclusive, essa parada aí, de um amigo matar a garota que tu gosta, aconteceu comigo também, pô. Tu acha que eu queria isso pra tu? Eu não sei como é que é. Calma aí. Sério? Que história é essa? Ah, mano. Não faz lembrar. É que teve um dia aí, tá ligado? O que aconteceu? Tô, 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 Tô. Chegou lá. Aí o outro queria saber como fazer cocô. Eu sou que é a parede, tá ligado? Foi correto. Cheguei lá e vi. Cheguei lá e vi. Cheguei lá. Cheguei lá e vi. Aí, supera, velho. Aí, eu luto. Nossa, tá muito deprima esse dia Oxente Calma, cara Calma Tá tudo bem Ah, já sei o que vai te animar Aqui, ó O presente que eu ia te dar no amigo oculto Ô cara, vai me dar um presente ainda Para, não mereço não, mano Não, relaxa Eu encomendei sob medida Então é legal te entregar assim Ela realmente foi feita pra você Pô, mano Tu é gente boa pra caraca, sabia? Não deixa ninguém te falar o contrário disso Se alguém falar, eu enfio a porrada Cadê? Deixa eu ver Ih, caraca Não acredito Ah, mano Obrigadão, cara Adorei, mano Adorei Pô, te prometo que eu vou usar numa ocasião muito especial Vou até trocar de roupa Pra combinar com a máscara E se eu achar meu violão Aí então que é cachorro de bola Ah, legal Fico feliz que tenha gostado E gostar o que? Eu amei, mano Amei Tu é, ó Tu é maneiro pra caralho, Itachi E olha só Se algum dia algo acontecer contigo Pode deixar que eu cuido do teu irmão Caramba Você faria mesmo isso, pô? Peraí Como assim acontecer alguma coisa comigo? Ah, sei lá, né, mano? Do jeito que a vida é, né? Somos os ninjas mais procurados do mundo Akatsuki Vai que vai morrendo um por um Sazori já foi, né? É Agora que você tá dizendo Mas, ó Itachi Só pra tu ver que tá tudo bem entre a gente Daqui pra frente Se eu te zoar É só brincadeira, tá, mano? Não tô falando sério não, beleza? Eu vou zoar Você, cozão Escrotal e tal Mas é só brincadeira, viu? Não quero que você fique triste não, mano Beleza? Beleza, cara Te digo o mesmo também Só não chora mais não, tá? Porque se não Eu vou chorar também Upa, upa, pocotó Upa, upa, pocotó Ela fica no upa, upa Ela senta no pocotó Tá ouvindo isso? Ih Pula, pula, pula Que canapinho acendou Pocotó, pocotó, pocotó Ela falou pra amiga Que meu justo é melhor Que porra é essa? Ah, isso aí Isso aí é um amiguinho meu Chega aí Vou te apresentar ele Afinal de contas Como é que isso funciona? Como é que você pode ter Toda uma dimensão dentro de um olho? Aliás Isso fica dentro do teu olho? Ih, dentro do olho o que, maluco? Como é que vai caber dentro do meu olho, porra? Meu olho é pequenininho Desse tamaninho aqui, ó Isso aqui, ó É uma dimensão separada que eu controlo Você controla uma dimensão? Isso não é meio apelão, não? Meio roubado? Ih, falou um cara Que joga um fogo Que não apaga Que joga um megazote gigante Que tem aí um escudo inquebrável Aí, sei lá, porra Que defende a porra toda aí Os elementos lá Uma espada aí Pincela qualquer coisa Com uma porrada Negócio roubadão aí Que fica dando argumento pra fanboy Em discussãozinha Ai, tá Acho que vai tomar no cu, né? Então tá É brincadeira, tá? Eu tô zoando, tá? Tô exagerando pra ser engraçado Não, não Eu tô ligado Tá de boa Tá de boa? De boa Então de boa Mas tá de boa mesmo Ué Ué Já? Ué Tá Mas e esse teu amigo Que a gente vai ver? Relaxa Já estamos chegando Mas aí O cara é bom Fiz minha máscara Inspirado nele Sabia? Ah, é? Legal Me tira daqui Por favor Eu não aguento mais Esse esculpa azul Ué Quem é esse cara? Ah É que teve um dia aí Que eu tava passando na ponte Pra entrar na vila da Goiaba Tá ligado? E o cara aqui Quis me cobrar pedágio É mole Nunca cobraram antes E querem cobrar agora Ah Agora é eu Que cobro pedágio dele Se ele quiser sair daqui Vai ter que pagar agora Aí, ô Seu otário Cadê meu dinheiro? Mas eu tô sem dinheiro nenhum aqui Seu maluco Não tem como eu te pagar É, meu irmão Na hora de cobrar Até o fodão, né? Agora tá aí Tá vendo só, Itachi? Dá pra pegar leve com esses caras não Não é mole não Como eu posso julgar ele? Sei como é ser trazido pra cá Contra a sua vontade Pô, mas ali Tu ia dar uma de X9 Pra cima de mim, né? É, pois é Acontece, né? Pô, cara Na moral Assim Eu gostei pra caraca do início Eu achei muito engraçado Aqui a parte da Da Ah Tem que ser honesto A parte que eles fazem Aqui a propaganda deles Ficou muito legal O merchanzinho dele Muito engraçado, cara As propagandas mais engraçadas Que tem é desse canal Mas depois disso Ficou um pouquinho Chatinho Eu tenho que ser sincero A animação ficou boa Obviamente ficou melhor Do que o que eu faria Não sei fazer Mas, cara Eu pensei que fosse ser Mais engraçado um pouco E, tipo Na hora que eu pensei Que ia engatar o bagulho Acabou Então Enfim Dessa vez Não foi assim Esse daqui Eu acho que foi o vídeo Menos engraçado deles Por assim dizer Eu acho que De todos Esse daqui Foi o menos engraçado Eu praticamente Não ri muito aqui Eu ri pouco Esse daqui Eu esperava ri um pouquinho mais De qualquer forma Tá aí o vídeo Do Wastemakers O link deles vai estar Na descrição do vídeo Eu sei que é difícil Fazer Tipo a animação Fazer a dublagem Ver Ver a piada Ver o roteiro E tal Isso daí é uma coisa Que Eu sei que é difícil Eu imagino Eu gostaria de ter Oportunidade um dia Quem sabe participar Mas, enfim De qualquer forma Eu esperava um pouquinho Mais nesse vídeo Mas é isso É só minha opinião Espero que vocês entendam Por favor Sem cletar Por favor Sem cletar Beleza E, bom De qualquer forma Eu indico o canal deles Para vocês Está na descrição do vídeo Beleza Galera Só guardem mais vídeos Do Onegal Aguardem mais vídeos Tá bom Até a próxima E valeu Eu não sei Como é que tem gente Que gosta desse canal Da Alexandre Nara Até parece Que eu gosto Se inscrever nisso Oi Bom, já que você gosta De falar merda Então Né Não, não Peraí Não, não Não, não Alexandre Nara Tá Ser Tambor Bem Pode- Não, não